Hoje eu vou falar desse livro, O Amor a Esse Obstaco, da Micheline Verunsky, lançado pela editora Patois em 2018. Esse romance, ele fecha a trilogia da ditadura, que foi iniciada pelo livro Aqui no Coração do Inferno, de 2016, editado também pela Patois, em seguida de O Peso do Coração de um Homem, também da Patois, lançado em 2017. Nesse novo romance, a narradora retorna a Santana do Mato Verde, pois o seu pai, o Capitão Garrote, falece. A madrasta já está com o Alzheimer adiantado, impossibilitada de assumir coisas práticas, de tomar qualquer decisão. E também a irmã da narradora, a que ela não via há muito tempo, ela deseja vender o imóvel do pai e sair de Santana e recomeçar a sua vida longe dali. Então a volta da narradora se dá por isso. E ela continua a busca pelos segredos do pai torturador e também, principalmente, uma busca pelos fatos que envolveram a morte de sua mãe. A narradora desconfia que a mãe foi assassinada pelo próprio pai e ela tenta montar esse cenário. Na segunda parte do romance, a narradora expõe, de forma muito lírica, as poucas lembranças que ela tem da mãe, numa clara tentativa de reconstruir o ambiente familiar, que ela experimentou quando morou em Santana e durante o pouco tempo que conviveu com a mãe. Já foram escritos muitos livros sobre a ditadura no Brasil. Não estou dizendo que foram escritos livros em excesso, mas que existem várias obras sobre o tema. Em especial, essas obras, elas são baseadas em lembranças de quem viveu aquela época. E isso serve para tanto obras de ficção quanto obras de não ficção. Mas pouco se tem escrito sobre o olhar atual a respeito daqueles anos duros. E pouquíssimo se tem escrito sobre os desdobramentos atuais de várias ações da ditadura, sobretudo na ficção. Por exemplo, na literatura brasileira contemporânea, quase nada foi tratado ficcionalmente sobre as investigações, sobre os resultados das investigações conduzidas pela Comissão Nacional da Verdade. E Micheline, ela trata de forma bastante contundente sobre isso nesse romance. Então, ele procura, essa obra procura resgatar por meio da ficção, esse enorme e confuso quebra-cabeças oriundo da repressão. Primeiramente, eu quero dizer resgatar mesmo, porque boa parte das peças desse quebra-cabeça se perdeu, seja de forma voluntária ou involuntária. Depois desse resgate parcial, é que Micheline tenta encaixar as peças que sobraram desse quebra-cabeças. O que não é, claro, nada fácil. Então, depois que essas peças restantes, elas são encaixadas, há a tentativa de interpretação desse cenário, desse quadro, já que o quadro, ele não está completo, mas ele está em apenas pequenas partes. Além de adotar um estilo muito limpo, que se encaixa de modo bastante eficaz ao tema, a Micheline, que eu considero uma das melhores ficcionistas brasileiras contemporâneas, ela consegue trazer para a nossa ficção um assunto muito atual, sob o olhar de uma narradora que aprendeu com o próprio sofrimento a combater o silêncio. Esse silêncio metamorfoseado na escolha do outro. O outro sempre escolhendo o que pode ser dito, o que pode ser divulgado. O outro sempre tentando converter segundo a sua verdade e segundo os seus próprios interesses. Agora, eu vou ler para vocês um trecho que eu considero emblemático desse romance, em que a narradora faz um pequeno inventário imaginário de pessoas. Como ela mesma diz na epígrafe e em outros trechos introdutórios da obra, ela faz isso inspirada no que Borges fez. Então, eu vou ler para vocês esse trecho para que todos tenham uma ideia da força desse romance da Micheline. 7. Abel Antônio Viana. Nasceu em 14 de setembro de 1945, filho de José Antônio Viana e Andrelina Lúcia Viana. Operário e militante da luta armada. Participou da construção de Brasília. Se envolveu no atentado no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, em 1966, em ações como assaltos a banco. Foi capturado em 1969, torturado e morto por agentes da repressão. Adriano Henrique de Souza Bastos. Militante da luta armada. Nasceu em 20 de janeiro de 1940. Filho de Pedro José de Souza e Maria de Lourdes Pereira Bastos. Acusado de distribuir panfletos contra o regime militar, foi preso, torturado e encaminhado a um pronto-socorro público em 1975, onde faleceu em consequência das torturas sofridas. Alexandre de Paz Ferreira. Militante do movimento estudantil. Nasceu em 24 de maio de 1951. Filho de Avelino de Paz Ferreira e Sueli da Silva Ferreira. Desaparecido. Rosa Amara Fernandes. Militante comunista, estudante universitária. Nasceu em 25 de maio de 1955. Filha de Maria de Sá Fernandes. Pai desconhecido. Foi presa em maio de 1978. Baleada nas pernas e torturada até a morte. Seu corpo não foi localizado. Maria Nascimento Valadares. Militante comunista. Nasceu em 23 de julho de 1947. Filha de Paulo Nicasio Pereira Valadares e Estelita de Almeida Valadares. Presa em agosto de 1979. Foi encontrada morta na cela. As autoridades afirmaram à época que havia se suicidado por enforcamento com um lençol. Ciro Amorim. Militante da luta armada. Nasceu em 2 de agosto de 1947. Filho de Murilo de Castro Amorim e Maria Amélia Amorim. Desaparecido. Jeremias Antônio Viana. Militante do movimento estudantil. Nasceu em 2 de janeiro de 1949. Filho de José Maria Paz Viana e Olindina Francisca de Gomes Viana. Seminarista. Foi morto numa ação da polícia de repressão em 1969. Fernando Augusto de Lima Filho. Militante comunista. Nasceu em 5 de abril de 1954. Filho de Fernando Augusto de Lima e Nicasia Pereira de Lima. Estudante de direito. Morto em decorrência de torturas. Carlos Mariano Labanca. Militante de organização revolucionária. Nasceu em 27 de outubro de 1937. Filho de José Mariano Labanca. Labanca e Silvio Montenegro Labanca. Morto após atropelamento causado por agentes da repressão. Segundo a versão oficial, o atropelamento se deu acidentalmente. Numa tentativa de fuga durante a qual a vítima teria se jogado contra o veículo. English Ingredient Numa tentativa de remover, indikativa para arruino. denominador de Governor G sociósosoto de Aleugia. O Dracal CharlieALD, geralmente, Gol English Indicor Tonto essere alas. Brava de milio de fuego por agentes da bipartite. Tchau.